Aqui huele a pena Que mata e golpea Dizem que o amor É quase como uma loucura E isso quer dizer que... É É Eu estou louco de amor por você Aqui huele a lento De lento que moja Pare de... Eu já te expliquei. E se não quer entender, eu sinto muito. Mas não vou permitir que Cesar tire da minha mãe o que pertence a ela. E também não vou permitir que faça mal para Miranda. Eu estou avisando. Ninguém me deixa falando sozinho, afeito maluca. E pare de se preocupar com Miranda. Se não fez isso antes, agora é tarde. Dedique-se mais a Florencia, é disso que ela sente falta. Olha, Berta, sei que graças a você, Florencia, e eu estamos casados. Mas isso não te dá o direito de me tratar como se eu fosse um menino. E nem tenho que te dar nenhuma satisfação. Claro que eu tenho o direito. Não ouse dar esperanças a Miranda. Ela já não lhe pertence, Fabrício. Você deve seu corpo e alma a Florencia. Eu sei. O que quer de mim, Berta? Me uniu a Florencia não só porque ela me amava, mas fez isso para provocar a Miranda. E esse era o seu principal objetivo. Bom, e conseguiu. Nós dois despedaçamos o coração da Miranda. Cada vez eu enxergo as coisas com mais clareza. Acabaram as manipulações. Eu sou um homem. Então haja como o homem. Se bem trabalhar e ganhar dinheiro que nos faz falta. Não sei de onde vamos tirar dinheiro quando a Florencia morrer. Enquanto me pagam o adiantamento do projeto, eu me encarrego por todos os gastos. Enquanto o meu padrinho estiver na cadeia, o homem dessa casa sou eu. E eu vou apoiar a Miranda em tudo o que ela precisar. Pois eu espero que não fique em promessa. Porque até agora o único que tem se comportado como homem é o Alessandro. Sabe o que acontece com os filhotes que saem na chuva? Se molham. Lucas. Lucas. Ai, se o Fabrício ficar contra mim, Lucas, ele vai se arrepender. O que é, Berta? Onde está, rapazinho? No meu apartamento. Estou conferindo os papéis. Já estão na fazenda? Sim, todos. Menos Miranda. Como assim? Exatamente isso. Ela não veio porque quis ficar sozinha com o Alessandro. E por que você só me avisou agora? Porque o seu celular estava desligado. E aproveitando, tenha cuidado com o Fabrício. O seu irmão se sente defensor da Miranda e da família. Eu sei disso. Mas não vai durar muito tempo. Eu espero. Boa, você cuida deles aí e eu me responsabilizo aqui. Eu trabalho em equipe mais divertida, né? Quando é que vamos repetir aquela noite? Concentre-se no que deve. Conquiste a Miranda como sempre faz. Ou não tem atributos para fazer isso, querido? Sua reputação ficaria afetada. Eu vou mostrar para você. Se tem tanta certeza, então quando você conquistá-la, repetiremos aquela noite. Eu prometo que vai ser muito melhor. Continua igual, não é? É. Conhece ele há muito tempo? Nós fomos muito bons amigos. Tem família? Tem filhos? Tem, mas parece que não se importa com a saúde do pai. É o que a mamãe diz. É melhor ser pobre do que sozinho. Para que tanto dinheiro, se não se pode comprar nem saúde, nem amor? É mesmo. De que adiantou o dinheiro? E o poder? Madrinha, vai descansar um pouco. Vai dormir, eu fico aqui. Qualquer coisa eu chamo. Bom, eu vou à capela. Quero ficar sozinha. Reage, doutor. Se os seus filhos não vêm, não tem problema. Tem que seguir adiante. O senhor nem é tão velho assim. Ainda tem forças para fazer as coisas. A vida não acaba aqui. O senhor deve ter uma mansão. Com um jardim e muito conforto. Eu daria a minha vida para dar uma casa para os meus pais. Uma casa que fosse bem bonita. O senhor já tem uma, doutor. Então lute, reaja. É a Tiara, aquela ali? A Berta me disse que ela tinha ido para a fazenda de manhã. Que estranho. Mas se ela voltou, é porque alguma coisa aconteceu. Tiara, o que você faz aqui? Dona Miranda. Você não ia para a fazenda? Ai, dona Miranda. Eu estava dando voltas por aí. É que a dona Berta me expulsou de casa. E nem sequer deixou eu pegar minhas coisas. Mas por quê? Ela falou que eu sou uma ladra. Não se preocupe. Vai dormir e se prepara, porque amanhã vamos para a fazenda. Obrigada, dona Miranda. Com licença. É claro. A Berta vai me ouvir. Miranda, por favor, esquece. É que ela me tira do sério, Alessandro. Não sabe o que a Berta tem aprontado esses anos. Eu entendo. Mas também quero lembrar que qualquer desentendimento entre vocês pode afetar a Florencia. Tem razão. Eu estava pensando e eu gostaria que a doutora Fernandes pudesse ir com a gente. Eu ficaria mais tranquila se ela nos acompanhasse. Com certeza ela vai aceitar. Alessandro. Desde quando você conhece a doutora Fernandes? Boa noite, Miranda. César, o que faz aqui a essa hora? Eu trago uma informação muito importante. Você vai se surpreender tanto quanto eu. Então, vamos entrar. Não, não. É confidencial. Só eu e você podemos tratar disso. Fala o que aconteceu. Desculpe, Miranda, mas esse assunto é estritamente confidencial. Se não puder me atender agora, tudo bem. Amanhã conversamos, mas eu quero te lembrar que a informação que eu trouxe é importantíssima. Quer conversar a sós com ele? Quero, sim. Está bem. Mais tarde, eu te ligo. Qualquer coisa que precisar, você me avisa. Tá. Amanhã, nós vamos para a fazenda e se ele tentar qualquer coisa, você me avisa. Obrigada pela compreensão. Nos vemos amanhã de manhã. Ridículo e aproveitador. Se pensa que tem a Miranda nas mãos, está enganado. Se com os outros eu não tenho consideração, com você, muito menos. Até amanhã, meu. Vamos, César. Vamos, César. A CIDADE NO BRASIL 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 César, eu peço a você que não fale mais assim do Alessandro Como? O que? Do que está falando? Antes ele era insuportável E agora me sai com essa? Para eu não falar dele? Pode me explicar o que está acontecendo? Eu não tenho nada para explicar, César E eu peço por favor que pare de falar desse jeito E fale logo para que veio Que informação é essa tão importante? Que segundo você, tínhamos que ficar a sós Me desculpe, Miranda É que De repente eu estranhei a sua atitude Às vezes eu te vejo muito confusa Entre o que você faz e o que fala O que está acontecendo? César Eu quero que saiba que o Alessandro me pediu em casamento E você recusou na hora, não é? Ficou louca? Sinceramente eu não te entendo Ninguém entende mesmo as mulheres Eu nunca imaginei que Eu esqueceria o Fabrício, meu irmão, meu sangue, assim Porque eu acho que você já esqueceu o meu irmão Ei, responde Não sente nada por ele Como você pôde enganar o Gonçalo deste jeito? Esconder que a Florencia não era filha dele Foi uma canalice Mas o que é que tem isso? Não se esqueça de que você não é a pessoa indicada para me tirar pedras Você sabe mesmo jogar Eu estava longe de imaginar que aquilo que eu te confiei Agora você iria usar contra mim Não, não estou ameaçando Muito menos julgando Simplesmente estou me defendendo dos seus ataques Eu não sei o que você pretende vir aqui me pedir explicações de um assunto que só eu e Gonçalo Temos que resolver Vai partir o coração dele, Fernanda Gonçalo ama a Florencia como se fosse a filha dele O verdadeiro pai é o que cria e não o que gera Por isso Gonçalo é pai da Florencia Para que você voltou? Só vai conseguir destruir uma família que sobreviveu sem você por anos Não está satisfeita com o mal que já tem feito a eles? Vai matar o Gonçalo E não satisfeita com isto Vai matar a Florencia Está enganada A minha filha não vai morrer Ela não vai morrer Se for preciso Eu dou o meu coração para que ela viva Não fica chateado Eu ia te contar, mas é que eu não sabia como Alessandro Você está me ouvindo? Ah, claro E quem é esse Raul? E o que ele faz? E como foi que conheceu ele? Ah, é que o Raul Ele está fazendo faculdade Ele é um gato, Alessandro De qualquer maneira, eu vou investigar Porque eu não quero problemas desse tipo Ou te mando de volta para o exterior imediatamente Ai, Alessandro, por quê? Quer dizer que você não confia em mim? Em você sim, mas nele não Quem sabe quais são as intenções dele? Eu não quero que ninguém te magoe Olha, maninho Eu vou trazer o Raul aqui Para que você e mamãe conheçam ele É que eu não quero que nada de ruim te aconteça Se algum homem por acaso te magoar Eu juro que sou capaz de matá-lo Eu sei que você gosta de se colocar no lugar do papai Mas você tem que se casar e ter os seus próprios filhos Mas talvez o seu desejo Se torne realidade muito em breve O que? Não Está apaixonado? Estão brincando, Alessandro Não posso acreditar Alessandro Luke é apaixonado Isso é impossível Você não sabe o que é explodir de felicidade Fazer loucuras As coisas mais incríveis que jamais faríamos, Alessandro Mas agora eu já sei Eu tomei coragem E acabei de pedir Miranda em casamento Precisa se recuperar, meu amor Não pode me deixar sozinha por enquanto Eu preciso tanto de você Sem os meus filhos e sem você Me sinto tão indefesa E olha, quando você melhorar Vai ver que Vamos fazer o que você sempre quis Comprar uma casinha na praia Se esforça, Júlio Faz isso por mim, por favor Sem o teu amor Não vou conseguir seguir em frente, Júlio Por favor, reage Sinto muito, Rebeca Mas o Júlio tem que descansar Não pode ficar aqui Salva ele, Fernanda Salva Deve isso a ele Não devo nada ao Júlio Está enganada Depois que você desapareceu O Júlio te procurou até cansar Sempre acreditou que você era inocente Quando Gonçalo soube Que o Júlio estava te procurando há anos Quase o matou Depois disso, a amizade deles Nunca mais foi a mesma O Júlio sempre acreditou em você Por isso que salvá-lo Faz parte de uma dívida antiga Não pode ficar, Rebeca Não me obriguei a chamar a segurança Não Não, eu não vou Porque eu o amo Só quem pode acompanhá-lo é a família E dele você não é nada São regras do hospital Sinto muito Deixa eu ficar só esta noite, Fernanda Ele vai ficar sozinho Deixa eu ficar ao lado dele Pelo menos esta noite Os filhos dele não se preocupam Por solidariedade Por compaixão Só bem Mas só esta noite Sinceramente, eu não entendo a sua reação, César Você me tira do sério, Miranda Primeiro faz o maior drama Porque o Fabrício e a Florencia se casaram E hoje eu te vejo como um idiota desses Não entendo E o que há de errado em tentar refazer a minha vida? Não seja ingênua, Miranda Uma coisa é refazer a sua vida E outra coisa é muito diferente É se deixar usar Me explica melhor porque eu não estou entendendo Presta atenção, por favor Era uma menina amagoada E agora virou mulher E este estúpido, aproveita Provavelmente vai Começar a oferecer coisas agradáveis Cenas românticas Porque quando ele fala no seu ouvido Você esquece tudo E como sabe disso? Miranda Eu sou homem E sei conquistar mulheres Eu sei o que nós temos que dizer E como fazer isso E como fazer isso Se estou dizendo isso É porque Eu senti amo, Miranda Dói saber que permiti primeiro o Fabrício E agora que esse ridículo Se aproveite de você Por favor Abre os olhos Aceita sair comigo Me dá uma oportunidade Eu não posso Eu não posso, Cesar Eu não te amo E nunca vou te amar Gosto de você Agradeço o seu empenho na empresa Mas É só isso Sinto muito É só a última palavra É Bom A partir de agora Nossa relação é somente profissional Vai ser melhor Agora Qual era o assunto tão urgente Que tinha pra me dizer É que não vale a pena O que eu queria dizer Não está relacionado ao trabalho É Uma coisa mais particular Mas é melhor não dizer nada Pode pensar que Quero trocar seus sentimentos Por informações E eu não sou assim, Miranda Até logo